Hoje, dia 22 de março de 1989, estamos todos parentes, amigos, curiosos, estudiosos, presentes a mais um lançamento de um livro do general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa. Hoje, especialmente, trata-se de um livro de poesias. Em seu sexto livro, o general resolve nos brindar com a sua veia poética, nos trazendo poemas da mais alta e expressiva sapiência nos seus campos específicos da teosofia, da parapsicologia e também da ufologia. O livro Oásis de Luz tem como finalidade trazer agora na linguagem poética toda a sua experiência, a sua vivência, nesses campos profundos de estudos a quem ele vem se dedicando há tantos anos. Por isso, é com alegria que agora estamos participando dessa festa aqui na Livraria Tote, em Brasília. E vamos agora acompanhar o autógrafo dos livros dos amigos do general Uchoa. O senhor general, depois desses autógrafos, e tantas pessoas, tantos amigos que vieram aqui em busca dos conhecimentos transmitidos no seu livro, desta vez, através de poesia. Então, o seu querido amigo ali, o Roberto, está querendo que agora que o senhor assinou o último autógrafo do seu livro, que o senhor dissesse para ele ali, para que ele pudesse registrar, se o senhor pudesse nos dizer o que levou o senhor a escrever este livro, agora, este seu sexto livro. Vamos ver o que o senhor vai nos dizer, o que o levou a escrever. É muito fácil dizer, nada me levou, e tudo me levou. Nada me levou. Então, o próprio correio da vida. Achei que teria condição de escrever algumas coisas, porque, certa vez, um poeta me disse, o senhor gostando tanto de poesia, sabendo tanta poesia de cor, que, de fato, eu sei muita poesia de cor, o senhor pode escrever poesias. Então, baseado nisso, dessa lembrança, eu comecei, tentei o primeiro livro, e gostei da que saiu, foi a primeira que está no livro. Deus, Universo e Vida. Mais ou menos transcendental, em que está toda a teosofia que eu tenho estudado desde os 20 anos de idade, essa toda teosofia está nas 48, os 48 versos dessa primeira poesia. Aí eu fiquei um tanto estimulado, gostei, eu mesmo gostei, estou ficando assim, meio duvidoso, de gostar das coisas que eu faço. Então, parti para um outro. a rosa iniciática, também transcendente. E assim fui me levando, quando eu vi que tinha escrito um número suficiente, até o dia que eu ofereci o dia da... um soneto a essa senhora que está aí, que não queria presente nenhum no Dia das Mães. e eu disse, você não quer um presente? Não, eu não quero. Vem cá, minha filha, vem cá. Eu não quero presente nenhum. Então, ela disse, esta querida que aqui está, disse assim, eu não quero nenhum presente, só queria que fosse uma poesia. Eu digo, pois é, então já está feita. Aí, na hora da reunião do pessoal, dos seus filhos, eu li a poesia, o soneto que fiz a ela, cujo soneto está aí. Eu tenho alguns sonetos, mas me lembro que, muito antes de tudo isso, eu fiz um soneto que aí está também, no nascimento do meu primeiro filho. Nascimento do meu primeiro filho, eu escrevi um soneto, que até hoje eu gosto dele, e pus no livro também. E fala que eu tenho um precedentezinho assim, catucando-se a poesia, viu? E lendo poesias. Sou fã de Guia Junqueiro, de Castro Alves, dessa gente toda. Mas não sou muito dessa poesia moderna, não. Sou muito... E pus vocês aí, por quê? Depois, voltando, aos 36 anos de idade, a mucidade, eu achei que podia escrever. E tem uma poesia explicando isso. Eu tenho um verso nessa, nesse livrinho, mucidade e tempo. Eu explico como é que um ancião, da minha idade, conseguiu voltar aos 19 anos, e fazer poesia. mostrando que o tempo não tinha acabado com as qualidades interiores do Espírito. É isso. Essa poesia do senhor, intitulada A Busca, em que o senhor... Busca, né? Em que o senhor faz um relato da busca da verdade. Então, eu perguntaria o senhor o seguinte, em que ponto o senhor acha que o senhor esteja agora, nesse momento, depois de publicar e agora de autografar o seu livro, em que ponto o senhor acha que o senhor esteja nessa sua busca? Em que ponto o senhor acha que o senhor atingiu nessa sua busca? Bom, essa coisa de poesia pode dizer que é uma ilusão. Mas, quando eu disse, quando eu fiz o último verso dessa poesia, eu tinha a impressão que eu estava atingindo uma altura muito grande dessa busca. E aí, acho que não devo nem usar essa palavra, mas vou usar essa palavra de gíria. De gíria. E talvez não convenha, mas talvez seja conveniente até dizer. E eu fiquei estatelado perante o encontro que eu supus da grande verdade. É a crítica à verdade. a luz superior que ilumina o coração de todas as pessoas. É isso. Estou nesse ponto. E que... Mais uma coisa. Nesse ponto, a gente fica com o que? Em perplexidade. A gente fica perplexo perante a visão que tem do infinito. E penetra espiritualmente a alma das galáxias e talvez dos universos. Tenho dito. E qual é a mensagem final que o senhor gostaria de dizer aí aos seus amigos, aos seus parentes que aqui compareceram para essa noite de autógrafos? A palavra só de plena gratidão. Muita gratidão. Muita mesmo. Alegria. Porque nada como a gente se sentir junto a amigos, pessoas que se aproximam da gente sem que saibam com nenhum interesse subalterno, se não realmente um fluxo de amizade. Tenho dito.